Diz que não me quer, eu vou entender Sei o quanto importa pra você Mesmo que não há explicação A lei da dobra no espaço e o tempo Diz que não me quer, eu vou entender Sei o quanto importa pra você Mesmo que não há explicação A lei da dobra no espaço e o tempo Pra você mudar de mim E eu falei que eu não passava Por isso de novo Não quero mais, não quero mais sofrer Não quero mais, não quero mais sofrer Não quero mais, não quero mais sofrer